Sua cuca-batuca, eterno zigue-zague, entre a escuridão e a claridade. Coração arrebenta, entretanto canto aguenta, brilhando o tempo a voz vitoriosa, sol de alto monte, estrela luminosa, sobre a cidade maravilhosa. E eu gosto dela ser assim, vitoriosa, a voz de uma pessoa assim, vitoriosa. Que não pode fazer mal, não pode fazer mal nenhum, nem a mim, nem a ninguém, nem a nada. E quando ela aparece, cantando gloriosa, quem ouve nunca mais dela se esquece. Barco sobre os mares, voz que transparece, uma vitoriosa forma de ser e viver. Wally Salomão, Caetano Veloso